Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, vamos chamar aquela notícia que causou perplexidade, chamou atenção e está sendo aí ataque estadual por conta de uma mulher de 19 anos que queria tirar dois dias de descanso, acabou levando um atestado médico para o trabalho e acabou ganhando as contas e dor de cabeça na justiça. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil essa semana após a patroa, dona de um comércio ali no bairro Real Parque, receber da funcionária um atestado médico e perceber que havia algumas inconsistências nesse atestado. Ela percebendo que estaria estranho nesse atestado médico ligou para o médico que teria assinado esse atestado, o médico pediu para ela enviar uma foto, a mesma enviou a foto e o médico descartou a possibilidade dele ter feito esse atestado médico e ter assinado. O mesmo disse que não teria assinado, não teria consultado a mulher e não feito esse atestado médico e a trabalhadora acabou sendo demitida e a dona do estabelecimento comercial procurou a terceira delegacia de polícia civil e registrou um boletim de ocorrência contra a ex-funcionária agora que vai responder judicialmente pelo crime de falsificação de documentos. O caso segue sendo investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Infelizmente chama atenção, dona, porque durante essa publicação dessa matéria alguns ainda comentaram ali no JP News, na nossa rede social, de pessoas que inclusive venderiam atestados médicos falsos para trabalhadores que queriam tirar alguns dias de descanso. chama atenção e é claro causou perplexidade porque muitos buscam trabalhos e muitos empresários reclamam da falta de mão de obra e infelizmente numa situação dessa a gente vê que trabalhadores acabam se colocando numa situação complicada, às vezes por um minuto de bobeira na tentativa de levar vantagem em algo tão pífio acaba ganhando uma dor de cabeça gigantesca já que essa funcionária vai responder criminalmente e é claro, um caso desse aí é difícil conseguir sair tranquilamente sem pagar na justiça pela falsificação desse documento feito por essa trabalhadora e apresentado no trabalho e agora fica aí o alerta para aqueles que pensam em levar vantagem que casos como esse acabam na delegacia e são levados para a justiça aonde acabam em pagamento de multa e penas de 3 até 3 anos de prisão caso assim a justiça entender, Ana. Absurdo, né Alfredo?